O inimigo se levantou Parabéns de Pará 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 Parabéns de Pará O inimigo se levantou Parabéns de Pará O inimigo se levantou Parabéns de Pará O cantor do vento da sabote, o cantor da clima O cantor da honra é o meu glória O seu futuro glória, o seu amor O seu barco a vitória O seu marco o glória, o seu pintura O seu festura, o seu barco a vitória E não cabe, não mora, não moro, não morro e não morro Onde é grato? Onde é grato? Eu vou ter mais de trabalho Eita! Tá servindo a ver, tá servindo a ver Tá vada sem ter uma vida no ser Tá servindo a ver, tá servindo a ver Tem que fazer o tempo, tá servindo a ver Eu tô na luta, eu tô na luta Aleluia! 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 Aleluia!